E aí gamers de plantão, o MB Player na área trazendo mais uma gameplay aí de Need for Speed Unbound É manos, o primeiro vídeo lá né, era meu primeiro contato com o Need for Speed Unbound Daí eu não entendi muito bem o game, o que eu tava fazendo naquela porra lá E tipo, eu tava com um carro ali que ele era bem durão né, que no caso era o Dodge Charger né E eu não tava conseguindo jogar o game direito ali porque o carro, era por causa do carro mesmo Não era só a questão da jogabilidade do jogo em si, que o jogo era travado e tals ali pra fazer as curvas tá ligado Não é que ele seja travado em desempenho, ele era, tava difícil de fazer as curvas com o carro Não sei se vocês me entenderam, o carro era duro tá ligado Então era por conta do carro mesmo, a questão lá do, daquela bagaça lá tá toda errada beleza Então a primeira gameplay eu vou deixar aí no card em cima beleza Que lá eu dou até minha opinião ali sobre o game, meu primeiro contato com o game Eu admito que eu não pretendia jogar de novo, mas por conta de um inscrito que deixou no comentário lá Que queria ver mais vídeos do Need for Speed Unbound aqui no canal Eu resolvi dar uma chance pro game e joguei mais um pouco do modo carreira O que que aconteceu aqui no meu modo carreira rapaziada, eu fui preso tá ligado Eu tinha 18 mil em dinheiro aqui, já tava pronto ali pra mexer ali no meu carro novamente E acabei perdendo todo o meu dinheiro cara, tô com esses 850 mangos aí que não vai dar pra merda nenhuma tá ligado Aqui a história aqui funciona mais ou menos assim, a gente vai passando aqui de semana a semana no calendário tá ligado Cada dia tem eventos ali e pá, só que cara, eu perdi todo o meu dinheiro cara Agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo e como é que a gente faz isso mano A gente vai ter que ir nessas corridas que tipo não tem taxa de inscrição tá ligado Que são as corridas basiconas aí que a gente não sabe, não vai ter muita dificuldade Dificuldade tem, o jogo é difícil, é difícil mano, é difícil, eu não vou dizer que é fácil porque ele é difícil tá ligado Eu tô com esse carro aqui, alucinante aqui que eu não sei nem que carro é esse tá ligado E ele tá todo modificado então eu não consigo identificar que carro é esse O jogo ele tem vários eventos aqui no modo offline aqui pro cara fazer tá ligado Como todos os needs tem tá ligado Então a gente vai botar uma aposta aqui no último colocado que é esse cara aqui do Corsin, eu acho que é um Corsin isso aqui Não sei, mas vamos lá, vamos botar aqui uma apostinha ali contra ele E vamos iniciar o evento Eu aprendi também a fazer a arrancada aqui no jogo mano Eu tô feliz da vida aqui que eu aprendi a arrancar A gente tem que manter no verdinho aqui ó Ó, e conseguir arrancar bem, arrancamos bem aí Já vamos pegar um vácuo aqui Porque antes eu só usava o vácuo, essa questão aqui do amarelinho ali que fica piscante tá ligado Que é a questão do vácuo mesmo tá ligado Agora não, eu sei que tem nitro nessa bagaça Não é só aquela paradinha amarelinha ali Antes eu tava usando só a paradinha amarelinha ali Que eu achava que era só aquela bagaça ali Mas não, tem aquela paradinha azul ali tá ligado Ali do ladinho ali Que tem o nitro ali ó Acabei de usar o nitro aí Meu carro é uma merda, eu não consigo buscar o adversário da frente ó Eu tô em quarto lugar, meu carro tá se peidando todo aqui pra buscar o terceiro lugar É difícil o game, é difícil mano É difícil, a IA desse game aqui é bem boa tá ligado É bem boa Os carros eles Os adversários eles não se acidentam assim Eles são bons tá ligado A inteligência artificial do game é de um nível alto tá ligado Eu não sei nem se eu tô num modo fácil, difícil, médio, lendário aqui tá ligado Mas eu sei que é difícil o game caras Não é fácil não tá ligado Então se tu quer um desafio deixa aí no médio que eu acho que é o que eu tô aqui Eu deixei no padrão eu acho, não mexi nessa bagaça aí tá ligado E é desafiador o game tá ligado Ó podem ver que eu já tô fazendo uma drift aí de mais qualidade do que no primeiro vídeo né mano Eu ainda acho difícil de controlar o carro Mas já tô melhorzinho aqui Eu já tenho mais horas aí de game aí beleza Então eu já consigo trazer um conteúdo aí de mais qualidade aí pra vocês E falar e jogar ao mesmo tempo é difícil também Vocês acham que não Mas treina fazer uma gameplay aí rapaziada Treina, treina aí Falando com seus amigos aí Sei lá Convida os familiares aí pra casa de vocês aí Conversa enquanto tá jogando cara Conversa enquanto tá jogando É difícil mano É difícil gravar Falar e os caralho Tudo ao mesmo tempo tá ligado Inclusive ó Cai pra quarto lugar A polícia tá na minha cola Não quero ser preso de novo Por favor só tenho 800 mangos E é isso aí Ganhamos em quarto lugar Pra tornar o jogo mais desafiador do que ele é realmente de fato tá ligado Ele só te dá permissão de reiniciar a corrida quatro vezes por dia do calendário aqui tá ligado Só tem quatro reinícios por dia Então eu aqui eu não vou reiniciar agora Por conta dessa bagaça aqui que eu vou fugir da polícia agora tá ligado Eu vou fugir da polícia Eu vou tentar não chamar muita atenção Pra terminar o dia com 18 mil Porque manas Eu perdi todo meu dinheiro cara Isso me deixou muito triste mano Eu tava pronto pra deixar meu carrinho lá O meu carrinho que ele é classe B Eu tava pronto pra deixar ele classe A tá ligado E não consegui por conta de perder todo meu dinheiro Então Eu achei isso É mais um desafio dentro do game tá ligado Então eu curti essa parada aí do cara Perdeu Realmente perdeu o dinheiro quando o cara é preso tá ligado Então É um negocinho bacana aí que tem no game Bati aqui mano Bati Meu risco Ali Aquele foguinho ali é o risco né Do cara ser preso Então meu risco é zero no momento Tá ligado Eu consegui fugir Eu consegui fugir da polícia sem grandes danos Sem matar nenhum policial ali tá ligado Sem matar Sem danificar nenhum carro de polícia Então por isso Cara eu tenho que sair da contramão rapaz Senão eu vou acabar me acidentando aqui de novo Eu acho que agora eu saí da contramão Não ainda tô na contramão rapaziada Isso aqui Isso aqui é coisa de doente que eu tô fazendo Ah e agora eu acho que eu não tô mais na contramão Não tô mais na contramão E já vamos pra esse evento ali Que vai nos dar 3 milão Vamos ver se a gente consegue passar nesse radar aqui 181 Ah é É Os desafios aqui são difíceis mano São difíceis É realmente são desafios de verdade tá ligado É desafio mesmo Não é qualquer Não é qualquer Cara aí que consegue Ó viu Passei pelo carro da polícia O carro da polícia não tá nem de olhe bim Tá ligado Então O meu risco de ser preso é zero Aquilo ali é o risco zero Opa Isso aqui Não quero fazer essa bagacinha agora E não quero entrar na contramão ali também Eu quero ir por aqui Que daí eu consigo Eu consigo Seguir no meu caminho até o evento ali Que vai me dar 3 milão Quer dizer Vai me dar se eu ganhar né mano Se eu ficar em segundo de novo é 2 e 500 Em segundo não Fiquei em quarto Sei lá que posição que eu fiquei agora mano Cuidar aqui pra Tem policial aqui na volta Tentar não bater na polícia aqui Porque É Perder todo o dinheiro É triste mano É muito triste Eu já falei isso pra vocês aqui né mano Mas é triste Aí a polícia não veio atrás de mim Tá show de bola Se manter assim Tá da hora mano Vou tentar manter meu risco zero Pra não ter interferência lá na frente Quando eu chegar no último evento do dia Não perder meu dinheiro Porque a missão É o cara terminar o dia com mais de 17 mil Tá ligado Eu ia terminar com 18 Mas daí eu perdi Todo o meu dinheiro E isso É triste Eu acho que foi Uma das poucas corridas ali Que eu consegui ficar em Primeiro Segundo lugar Não me lembro agora E que eu fui preso Daí no final da corrida Tá ligado Não consegui fugir da polícia Ó Tô com uma Lamborghini aqui Rapaziada Ó Eu larguei mal aqui Fiquei falando aqui E esqueci de Daquela paradinha ali Do começo da corrida Ó mano É boa a Lamborghini Gostei Eu curti Carro diferenciado E esse aqui Esse aqui eu tirei O chapéu Muito bom Caraca Me desmoli E vamos se mantendo Aí mano Temos 1 minuto e 40 Aí pra terminar Esse evento Aqui Se a gente ficar Se a gente conseguir Terminar em 1 minuto e 40 Ganhamos os 3 mil Se não A gente Ver o que que acontece Ó desafio concluído Eu concluí alguma coisa ali Que eu não consegui ver Agora Mano Ô Lamborghini É boa de pilotar Mano Se tornou O meu carro favorito Do jogo Agora Cara É da hora Mano É da hora De pilotar Essa bagacinha Aqui Mano Demora 15 anos Pra carregar o nitro Mas É bom o carrinho Gostei Vou terminar em 1 minuto e 40 Ih Vou terminar bem menos Ih Ih Passamos Passamos batida no bagulho E tá aí mano As 3 mil pila Ganhamos aí 3 mil pila A gente vai concluir O evento aí De terminar com 17 mil O dia E E até lá Vamos lá Mais um evento aqui Já estamos com 6 6 6 6 mil e 100 Isso é bom Estamos com risco zero ainda Maneiro Maneirinho Não tem como a gente Perder o dinheiro ainda A gente pode passar Lotado por um carro de polícia Que eles não vão correr Atrás da gente Neste momento Né Essa parte dos túnel É É foda Mano É foda também Só tem que cuidar Pra não bater Nos carros de polícia Mano Tem um carro de polícia Aqui na frente Nossa Eu tirei o caminhão Da pista Mas a polícia Não veio atrás de mim Muito bom Como eu falei A inteligência artificial Do jogo É muito bacana Muito boa Mas tem horas Que ela é meio Desorientada Chegamos no encontro Aqui E vamos que vamos Rapaziada Chegou até aqui Deixa o like No vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Compartilhe o conteúdo Com seus amigos Que ajuda muito No desenvolvimento Do canal Beleza E tamo aqui Com esse evento Aqui Manos A drenagem 5.250 E como vocês podem ver O meu vizinho Acho que baixou A música Então Baixou o volume Da música Então acho que agora Vai ficar mais de boa Vou apostar aqui Contra o Corsinha Aqui de novo Beleza Não vou arriscar De apostar Contra alguém Mais Mais melhor Do que bom Do que eu E é isso aí Outra arrancada Impressionante Nossa mano É Eu aprendi a fazer Arrancada no game Respeito Respeito Pai Respeita Muitos anos De need For speed Certo Que muita coisa Mudou Desde o underground Até aqui Mas tem coisas Que nunca mudam O piloto Que é piloto Consegue ser bom Até no top gear Nós estamos com risco Zero ainda Vou tentar Não bater Em nenhum policial Aqui nessa Nessa corrida Ah cara Tem uns drifts Assim que sai Meio torto Tá ligado Ó Saiu torto De novo Essa bagaça Cara Tava em primeiro lugar De boas E caiguei No drift É É Mano Passei 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 de novo Passei de novo Rapaz Acho que vai dar Em Vai dar Nada Mano Os cara Começa A me Passar Como se não Huesse amanhã Rapaziada Vamos lá Vamos se manter Primeiro Vamos sair Pelo cano Saímos Do cano Vencemos Primeira vitória Em need For speed Unbound É isso É isso Mano É isso Respeita Respeita Ai Mano Ganhamos 4 milão Aí Porque a gente Fez aquela Aposta Lá Com o tiozinho Então a gente Ganhou E é isso Mano Iai Seu carro Pressão Iai Ai Eu não sei Como é que Diminui esse Foguinho Mano Vocês sabem Diminuir Essa parada Eu tenho que terminar Com 17 mil O dia Tá ligado Ó Já vamos pro encontro Aqui Tamo com 10 mil e 100 Véios 10 mil e 100 E com um Um foguinho ali De polícia Eu cheguei a 5 Quando eu fui preso Mano Cheguei a 5 Tá ligado O bagulho ficou Quase impossível Veio helicóptero Veio tanque de guerra Parecia GTA Tá ligado E vamos lá Evento de drift Mano Eu não sei Se vai dar bom E é esse aqui O nosso carro Eu não vou apostar Contra ninguém Só vou iniciar O evento Tá ligado Tem que fazer 91 Mil E 551 Pontos Esperamos Que a gente É O meu primeiro Evento de drift Nessa bagaça Mano Eu não sei Nem como é Que se faz drift Mentira Tudo quanto é curva Que o cara faz O cara faz drift Tá ligado Só que Nessa velocidade Tô pegando a manha Pista errada Aí Aí é pra acabar Com o cara Cara Tava 4x Tô com uma pontuação De merda Terminamos o evento De drift E era isso E era isso Mano A gente Se inscreveu Ganhamos 500 pila 500 conto Nossa Nossa Já tô com quase 3 foguinhos Ali Mano Já preciso terminar O dia Com 17 mil Não vai ser fácil Não Vamos lá Vamos lá no evento Que vai nos pagar Que vai nos pagar 3 mil De novo Deixa eu ver a questão Dos objetivos Aqui Não Acho que eu não Acho que eu não tenho Objetivo De De coisa Nada Eu só preciso ter Aqueles 20 mil Filão Lá Tá ligado Então Eu acho Que pra garantir Mano Pra gente Não ser preso E perder Todos esses 10 conto Aí Eu vou ir até A garagem Tá ligado Eu não sei Nem onde é que eu tô Onde é que eu tô Mano Porra É muito longe Vamos lá então Que o O dinheiro ali O vermelhinho É o que eu tenho Em posse Opa É pro outro lado O vermelhinho ali É o que eu tenho Em posse Comigo E o 600 ali É o que eu tenho Guardado Tá ligado 600 é o que eu tenho Guardado Lá na Oficina Então O que a gente vai fazer Aqui Eu vou ir lá Guardar o dinheiro A gente precisa ir até A porra da oficina Lá Pra guardar o dinheiro Pra gente não perder Essa bagatela Aí de novo Tá ligado 10 mil até É uma boa Só grana Aqui no começo A gente precisa De 20 mil Pro evento Principal Que é daqui Cinco dias Tá ligado Ó Ó a polícia Ali na frente Ó Mais uma polícia A gente conseguiu Despistar aqui No meio do mato Aqui Tá ligado Entrei no meio Do mato Com o carro Aqui fazendo Um off road Com o carro Rebaixado Aqui Eu vou quebrar Eu vou quebrar Essa plaquinha Aqui Quebrar a plaquinha Nada Eu tenho que subir Lá em cima Lá pra quebrar A placa Bom Vou deixar ela Agora ela tá Marcada no mapa Pra quando eu Tiver Condições De quebrar ela A gente quebra Mas primeiro Deixa eu guardar Esses milão Que eu tenho guardado Aqui Quer dizer que eu tô Comigo aqui Tá ligado Vou lá guardar Na minha garage Cara Policial Aqui na frente Mano Já Deixei Essa plaquinha Aqui Eita Porra Ó a polícia Vindo Ó a polícia Vindo Perseguição Não Perseguição Não Tô sem nitro Tô sem Merda Nenhuma Mano Aí complica A vida Do pobre E tem mais Um policial Aqui na frente Bati o carro Capotei Tem duas Polícia Na minha cola Eu espero Conseguir Me diferenciar Dessas duas Polícia Tchau Policial Fica Pra trás Puta Que pariu Tem mais Um aqui Na frente Mano Achei que eu ia dar No meio Do policial Dei no meio De um outro Carro Aqui Tá ligado Prendendo Meu ovo Ninguém vai me prender Não Vou aqui Pro meio Do mato Vou cair Aqui Tentar aqui Fazer um off-road Aqui Com meu carro Rebaixado Aí passei Passei na aguinha Despistei Despistei a polícia Ali na poça Da água Mano Agora Mano Eu literalmente Eu literalmente Me mato Me suicidei Rapaziada Caraca Porra Meu Vou levar o policial Aqui pro meio Do mato Tô aqui de novo Despistei ele Ele se perdeu De mim Na árvore Rapaziada Aí Agora sim Não tem mais como Ele me achar Eu acho Cara Eu tô todo perdido Aqui Eu não sei pra onde Eu vou Não sei pra onde Que eu tenho que ir Eu tenho que ir Pra oficina Mano Eu preciso guardar Esse dinheiro Rapaziada São 10 mil Mangos Eu peguei Aqui a avenida Avenida Não A freeway Eu vou Meter um Off-road Aqui E vou Aqui E agora Pra onde Que eu tenho que ir Pra chegar na oficina Aqui Achei Achei a oficina Rapaziada Achei a oficina Vou guardar Meu dinheirinho Aqui Meu rico Dinheirinho E cheguei Nessa bagaça Entra na oficina Carro bem feio E terminamos o dia Com 11.450 Isso aí Agora a gente vai pegar O dia de noite Tá ligado A gente precisa Além desses Ó gente Tem um carro novo Aí Disponível pra compra 400 mil Pila Mas tamo aí Rapaziada Temos 11.450 Guardado Vamos Botar aqui em jogar É segunda-feira Ainda Tá ligado É segunda-feira Ainda A gente foi preso Ali no domingo E a gente Precisa de Dinheirinho Até a Sexta-feira Tá ligado Na quarta-feira Já tem evento Ali Valendo carro E Caras Eu vou deixar O vídeo Vou encerrar O vídeo Por aqui Tá ligado Mas Assim Se vocês quiserem Mais vídeos De Need for Speed Unbolt É um vídeo Simples aí De fazer Tá ligado Não exige Muita edição Então pra mim É mais simples Se vocês quiserem Que eu traga Mais gameplay Sobre esse vídeo Sobre esse vídeo Sobre esse jogo Eu posso trazer Pra vocês Beleza Até a próxima Fiquem com Deus E falou E falou